Nesta sexta-feira, todas as unidades básicas de saúde estão realizando a primeira dose de vacina da Covid-19 em pessoas adolescentes de 16 e 17 anos. Estamos aqui com a Rose. Rose, fala pra gente como que está sendo essa ação da Secretaria de Saúde nesta sexta-feira. Hoje nós estamos vacinando os nossos adolescentes sem comorbidades, 16 e 17 anos, em todas as unidades do município de Rolim de Moura, com a primeira dose, que no caso para os adolescentes é liberado ao laboratório Pfizer. E essa vacinação vai até que horas, Rose? Até as 15 horas. Então das 8 até as 15 a nossa unidade não tem intervalo para o horário de almoço, porém nós temos outras unidades que fecham às 11 e retornam às 13. Vocês estão tendo algum problema quanto à documentação ou as pessoas estão chegando e já conseguiram se habituar com os documentos que precisam ser apresentados? Então, a gente está iniciando agora, né? A gente não teve nenhum problema até o momento com essa questão de documentação. No início da manhã, no portão, as meninas teve alguns contratempos ali em relação ao local de vacinação. A população, ela tem dificuldade de compreender que a pessoa a ser vacinada, o ideal é cada um na sua unidade de saúde. Por quê? Porque a gente tem todo o depois uma lista para poder estar fazendo busca ativa desses pacientes para a segunda dose. Então, esses são os contratempos que a gente ainda tem com as pessoas que vêm a ser vacinadas. A vacina também está disponível para os acima dos 16 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Então, todos acima agora dos 16 anos hoje, né? Também aqueles acima de 18 que já teve datas para eles que não vacinou poderão vir tomar hoje. Então, a gente tem assim um número ainda muito grande da população que ainda não tomou vacinas, inclusive alguns idosos, né? Que nós vimos que já está liberando para idosos a partir de 70 anos a terceira dose. Porém, nós temos idosos nessa faixa etária que não tomou nem a primeira. A gente convida esses idosos a comparecer à sua unidade de saúde para tomar essa primeira dose no dia de hoje.